é isso aí vamos fazer uma solta aqui adiantado aqui porque eu tô cheio de serviço graças a deus e adiantar para amanhã aqui na gente vou fazer nada chovendo adiantar acompanha aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá vendo aí, galera? Vamos virar. Vamos lá. 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 Vamos lá.